Uma série de TV com o nome de um lugar traz consigo certas expectativas. Quando a série FX de Donald Glover, Atlanta, foi anunciada pela primeira vez. Parecia impossível para um programa ser capaz de expressar todos os variados aspectos da vida em uma cidade tão diversa quanto Atlanta, e quando chegou, mostrou que não era interessado em tentar. A Atlanta se concentrou em uma experiência específica que foi contextualizada por seu ambiente mais amplo. O mesmo é verdade para os alegres detroiteiros da Comedy Central, e para a ensaboada série da ABC, agora CMT, Nashville. Mas Yellowstone da Paramount Network, parece querer abranger tudo os obre esta área específica de Montana logo de cara. Fazendeiros, reservas, política, desenvolvedores, o Parque Nacional e muito mais. Ele se soma a um número incrível de histórias, apenas algumas das quais são realmente convincentes. Yellowstone foi criado, escrito e dirigido por Taylor Sheridan, que com filmes como Windy River, Sicário e Hell or Highwater, fez carreira contando histórias difíceis que acontecem em terrenos difíceis. Yellowstone não é diferente nesse sentido. O cenário é selvagem, bonito e indomável. Aqueles que moram lá podem viver uma vida difícil, sabendo que só tem suas famílias e suas comunidades em quem confiar com cidades. Recursos e aplicação da lei muitas vezes distantes. Se há um romance sobre esse modo de vida às vezes isolado, Sheridan não permite que ele permaneça. Há algumas cenas de momentos serenos ou emocionantes nesta paisagem, mas em sua narrativa, eles não são típicos ou nada além de breves. A série de dez episódios se concentra na família Dutton, liderada pelo estoico patriarca John, interpretado por Kevin Costner. Ele tem uma ninhada de filhos com uma variedade de talentos, desde seu mais velho Lee, Dave Annable, que é o herdeiro de seu enorme rancho. Há o advogado de mentalidade política Jamie, o ex-Bentley, e depois o cowboy forasteiro Cassie, Luke Grimes, que se casou com uma mulher da reserva, Kelsey Asbilly, e mora lá com ela e sua família. Dutton também tem uma filha, Betty, Kelly Haley. Uma bagunça encharcada de álcool e pílulas que volta para casa no rancho para ajudar seu pai a lutar contra seus adversários, que parecem cercá-lo. Esses adversários incluem a reserva mencionada acima, o Parque Nacional e os desenvolvedores, todos tentando invadir as terras de Dutton. Uma parcela que nos dizem ser maior que o estado de Rhode Island. O controle da terra, jurisdição e limites dominam os três primeiros episódios disponíveis para os críticos. Enquanto Dutton e seus filhos tentam usar sua influência familiar para controlar tudo, desde a política da área até os sermões dos padres. Nada disso é fácil, nada disso é bonito. E uma morte violenta que dá início à série realmente dá o tom, não apenas para o banho de sangue que continuará por toda parte, mas também para pintar uma imagem da vida aqui como uma experiência difícil. E Yellowstone nunca perde uma oportunidade de nos lembrar que está é uma série corajosa e, ao fazê-lo, se inclina demais para estereótipos de cara durão e clichês duros. Por causa disso, é difícil gostar de alguém na série. Isso não é um requisito para um bom drama, a série de 1% da HBO Succession. É um programa que nos faz nos importar com o que está acontecendo com um grupo desprezível de pessoas sem realmente nos importar com o que acontece com cada um deles individualmente. E Yellowstone nos fornece, até agora, apenas uma história convincente, a de Cassie. E, no entanto, também torna difícil acreditar que ele é mais ou menos forçado a matar pessoas a cada episódio por causas justas. A dureza e a coragem podem ser transmitidas sem a morte como uma constante, mesmo que aconteça em nome da justiça. O funcionamento do rancho, como o arrombamento de cavalos, ou cenas de rodeios ou vida de cowboy, são genuinamente interessantes de assistir não apenas pela história, mas também pelas filmagens. Há uma cena estendida de um novo cowboy que é preso com fita adesiva a um garanhão booking, e há um trabalho de dublê verdadeiramente notável. Em uma cena de rodeio, um cavaleiro de touro e palhaços parecem ser chifrados por um touro bravo. Mas é tratado como uma preocupação passageira para Duton e seus amigos assistindo nas arquibancadas. Essas cenas da vida ocidental contam uma história sem precisar fazer parte de tramas políticas distorcidas e histórias horríveis, que Elostone também fornece o início. Sheridan tem talento para apresentar esta terra como ela é, o bom e o feio, apenas através de seu trabalho de câmera. Ele também, louvável e essencialmente, incorpora as histórias dos povos nativos que vivem nessas terras. Mas, novamente, as histórias focadas das famílias que caça e conhece interage, e as complicações que surgem, são muito mais interessantes do que a trama de uma figura como o dono de cassino Thomas Rainwater, Gil Birmingham, que está mais ou menos em guerra. Com Duton. Também não ajuda que muitos dos personagens pareçam ter sido importados de diferentes programas de TV, com atores inseguros de quão exagerados deveriam ser. Como a recente série limitada da Paramount, Vaco. Um conto brutal sobre um evento vergonhoso, e vergonhoso na história dos Estados Unidos. Yellowstone é abastecido com um ótimo elenco, e ocasionalmente, tem ótimos momentos. Mas há muito mais que fica quem. E essa desigualdade torna a série difícil de recomendar, ou não gostar totalmente. Yellowstone parece uma oportunidade perdida de investigar como é a vida, em um nível mais íntimo, para aqueles que vivem e trabalham neste país selvagem. Em vez de um emaranhado sociopolítico que está envolto em uma novela familiar. Há cenas maravilhosamente comoventes e momentos maravilhosamente capturados dos altos e dos horrores da Terra. Para cada cena como os irmãos pescando juntos em um riacho cintilante, e cozinhando em uma fogueira, há uma que contraria. Como um laboratório de metanfetamina explodindo ou traficantes de drogas que sequestram uma garota e planejam deixá-la para morrer. Para cada cavalo galopando pelas planícies, há um ataque de cascavel, ou para cada bezerro entregue com sucesso, há um acidente de trator. O equilíbrio que Sherida encontra aqui pode ser uma coisa boa, mas também pode ser emocionalmente exaustivo. Não há direção clara, ou muita esperança de como as coisas podem acabar para nossos jogadores-chave. E isso diz tudo, Yellowstone poderia ser lindo, se não fosse pelas pessoas.